Olá, um projeto na Univale usa cães como auxiliares na terapia. É a terapia assistida com cães, desenvolvida aqui na Clínica de Fisioterapia da Univale. Sobre esse assunto eu converso aqui no estúdio com a professora Maria Paula da Silveira, que é a professora que coordena todo esse projeto aqui dentro da universidade, que também aí trouxe uma convidada especial, que é a Tuca, que é uma terapeuta, que é um cão terapeuta. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui. Como é que funciona essa terapia com cães? Como é que os cães podem auxiliar nas mais diversas formas de recuperação também? Então, Almeri, primeiro agradecer o convite. A terapia assistida por animais já é uma atividade que vem de longa data, principalmente fora do país, e aqui no Brasil hoje a gente já tem vários grupos que fazem isso, em cidades maiores. Em setembro agora houve um primeiro simpósio internacional aqui no Instituto de Psicologia da USP, onde reuniram-se mais de 68 grupos no Brasil e no exterior que trabalham com isso. Então, na verdade, o animal é um facilitador para a terapia. Nós temos três grandes áreas, uma que é a atividade assistida, que simplesmente você leva o cão com o intuito emocional para a questão mais lúdica, mais de bem-estar das pessoas. Isso pode ser feito num hospital, num asilo, numa clínica de reabilitação. Você tem a terapia assistida, propriamente dita, que tem este fim que nós utilizamos aqui na clínica de fisioterapia da Univale, em que você usa o animal como um instrumento, digamos assim, de trabalho. Em que sentido? Você precisa que o seu paciente faça um determinado exercício, que às vezes ele não se sente motivado a fazer, mas com o cão isso fica fácil, porque você vai, por exemplo, fazer uma escovação no animal, você vai caminhar uma pessoa, por exemplo, que teve lá uma lesão e que precisa treinar a deambulação. Então, você vai colocar esse paciente, por exemplo, num andador e ao invés dele simplesmente estar andando no andador, ele está levando o cão para passear. Ou, do lado de uma cadeira de roda, eu posso querer fazer, por exemplo, movimento com os membros inferiores, assistido ou não, o próprio paciente tendo condição de fazer. Então, ele vai fazer massagem, por exemplo, com o pé sob o animal, ou a escovação, ou qualquer coisa que você solicite. E, para o paciente e para o cão, é uma grande brincadeira, né? E ele acaba fazendo a atividade, muitas vezes até sem perceber que ele está fazendo o exercício em si. Então, essa é a terapia especificamente. E nós temos a terceira atividade, que é a educação assistida por animais, em que você usa o animal com fins mais didáticos, pedagógicos, e você pode auxiliar, por exemplo, no aprendizado. Você pega crianças com dificuldade de aprendizado. Vamos supor que a criança tenha lá uma dificuldade de somar, de subtrair, de multiplicar. Então, você pode marcar bolinhas, você joga a bolinha e ela te traz a equação que você quer, a operação matemática. Depois, você joga as bolinhas com os números. E você pode, na sala de aula, criar, por exemplo, uma gincana. Quem fizer dez resultados corretos primeiro, ganha. E aí, o prêmio é passear com o cachorro. Quer dizer, hoje existem essas três áreas. Dificuldade de leitura. Você treina o cão a ficar sentado do lado da criança, por exemplo, e você coloca petisco no meio das páginas do livro, e o cão fica, obviamente, vidrado no livro. E a criança lê para você, para o cachorro, e você fala, ó, você vai ler para a tuca agora. Porque, muitas vezes, existe vergonha associada com as dificuldades. E com o cão, isso não acontece. Então, você pode... Essa dificuldade tem o bullying escolar também. Exatamente. Em sala de aula, ela tem essa inibição, né? Você pode trabalhar com isso em várias frentes, né? Então, essas três atividades são hoje as que são mais utilizadas. E a gente sabe, por exemplo, que em hospitais, hoje tem vários estudos científicos que comprovam que diminui o tempo de hospitalização, as pessoas, elas se sentem melhor. Então, hoje você tem diminuição de pressão arterial, diminuição da frequência cardíaca dos pacientes, diminuição dos hormônios associados ao estresse, o cortisol, a adrenalina, quando você trabalha com o cão. E o cão também se beneficia, porque também, hoje, a gente comprova que eles também têm melhora de saúde quando executam o trabalho. Existe uma raça específica? Essa aqui é um labrador, né? A tuca é um labrador. Isso. É uma raça específica para ser um terapeuta? Na verdade, não. Pode ser qualquer cão, desde que passe por um rigoroso treinamento, ou, na verdade, antes de tudo, uma avaliação. A gente tem, a equipe tem que ser multiprofissional, então, o adestrador avalia o temperamento do cão, porque ele precisa ser um cão extremamente dócil, ele precisa ser um cão calmo, ele precisa gostar muito das pessoas, porque ele precisa estar acostumado a ser, a receber carinho de todo mundo, porque, às vezes, o cão é muito bom com o dono, mas não gosta de outras pessoas, né? Então, desde que ele tenha esse perfil, seja dócil, não responda com agressividade de forma nenhuma, e que goste das pessoas, ele passa a ser um candidato, digamos assim, à terapia assistida. Aí, o avaliador, o adestrador, ele faz testes para comprovar isso, e, uma vez o animal liberado, ele passa também por um treinamento, visitas iniciais de observação, e, uma vez, então, liberado, ele pode começar a trabalhar. E, antes disso, também, de estar em contato com o paciente, ele passa por uma avaliação veterinária, que essa também é extremamente criteriosa, porque, se eu vou levar o animal no hospital, ele tem que estar em plenas condições de saúde. Então, ele não pode ter parasitas de nenhum tipo, externos nem internos, então, ele é examinado pelo veterinário trimestralmente, olha toda a questão da pele, ele tem que estar vermifugado constantemente, então, também faz, a cada três meses, exame de fezes, para comprovar a ausência de parasitas, e a vacinação tem que estar em dia. Então, se o animal estiver dentro de todos esses pré-requisitos, ele pode ser liberado para trabalhar. A senhora falou que leva o animal também em hospitais, né? Então, não são só nas clínicas, né? É, na verdade... O animal pode fazer esse trabalho externo também? Sim, pode. Hoje, você tem vários hospitais no Brasil que recebem a visita dos cães. Alguns deles já liberam, inclusive, os pacientes de trazerem os seus animais de estimação para visitação quando estão hospitalizados, porque isso diminui também o tempo de permanência no hospital, né? Então, você pode levar, isso tudo depende da organização do grupo, mas hoje a gente tem hospitais psiquiátricos, hoje um grande uso da terapia é com crianças autistas, crianças ou pessoas que têm problemas psiquiátricos sérios, né? Então, hoje você tem hospitais psiquiátricos, hospitais mesmo de reabilitação, por exemplo, o curso que eu fiz em 2006 em São Paulo foi dentro do Dante Pazanese, que é uma referência em cardiologia no Brasil. E já existia um projeto, continua existindo lá, e os cães entram permanentemente em hospital, inclusive em lugar onde tem transplante, né? Então, hoje você tem uma desmistificação disso. Antigamente você tinha problema respiratório, a primeira coisa que te perguntavam é você tem um animal de estimação? Livre-se dele, né? Hoje existem pesquisas que comprovam que as crianças que têm animal de estimação têm menor índice de incidência de doença respiratória do que as crianças que não têm, por exemplo, né? Então, isso vai mudando. Recentemente o SUS autorizou a utilização de cães na terapia dentro do próprio SUS. O Albert Einstein agora, de São Paulo, que é uma referência nacional, abriu justamente para a visitação dos animais de estimação, visitarem os seus donos quando estes estão internados. Então, é uma gama de possibilidades de trabalho muito grande. Eles servem para auxiliar em várias terapias, na realidade. Por exemplo, uma pessoa que tem o mal de Alzheimer, por exemplo. A terapia assistida com cães é boa para o mal de Alzheimer também. Por exemplo, num dos asilos que nós visitamos nesse curso que eu fiz, as idosas que tinham Alzheimer, o que os terapeutas fazem? Eles têm muita dificuldade em função de já terem sido excluídos, né? Da sociedade, a família muitas vezes abandonou. É uma característica do idoso não querer vínculos mais. Então, muitas vezes eles dormem do lado de uma pessoa dois, três anos lá em quartos duplos ou triplos e ela não sabe o nome da companheira dela de quarto. Os cães, elas conhecem todos. Então, para você trabalhar a memória, por exemplo, você fotografa os cães, você duplica essas imagens e nós vamos fazer um jogo da memória usando os cães. Então, você encontra uma mila, você vai achar outra mila. Você encontra lá e você trabalha a memória. Então, você pode usar várias técnicas para trazer a memória no caso do Alzheimer. Por exemplo, os cuidadores relatam que eles já não lembram o dia da semana, mas eles associam determinadas situações a hoje o cão vem. Então, eles pedem, você já me deu banho hoje? Porque o cão tem que estar banhado, escovado, com a unha cortada. E às vezes o idoso que não quer esse tratamento, ele pede para passar por esses cuidados no dia que ele sabe que vai receber os cães. Então, isso mexe com o emocional, mexe com a questão dos cuidados, com a higiene mesmo. E o mal de Alzheimer é uma das coisas que você usa muito. Esse afeto que se cria com o cão, para você estimular a memória. Eles contam para a gente, ah, porque eu também tinha o meu cão. Então, isso também traz lembranças. Então, isso tem sido bastante utilizado, sim. Ok, professora. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Maria Paula sobre essa terapia assistida com animais. É um instante só. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Esse é o segundo bloco. O nosso assunto de hoje é terapia assistida com animais. Estou conversando aqui no estúdio com a professora Maria Paula, que é dos pequenos doutores que fazem um trabalho aí com cães para auxílio na terapia aqui na Clínica de Fisioterapia da Univale. Professora, a gente falou bastante, assim, de cães, né, no primeiro bloco. Mas eu queria saber, outros animais podem ser usados como auxiliares na terapia assistida? Assim, há muito tempo atrás eu fiz uma matéria com alunos da PAI que a fisioterapeuta usava cavalo, que era equinoterapia, né? É, ecoterapia. É, ecoterapia, né? Então, os cavalos e outros animais também podem ser usados. Podem. Na verdade, assim, a terapia assistida por animais, ela não tem uma pré-dileção, digamos assim, por um animal. Teoricamente, todos os animais, desde que dóceis e em condição de saúde, eles podem trabalhar sem nenhum problema. Então, você tem programas que usam aves, por exemplo, aves amansadas, né? Aquele agapornis é uma ave, a calopsita é uma ave que normalmente é amansada. Você pode amansar uma arara, por exemplo. Então, desde que o animal seja dócil, você pode usar gatos, né? A ecoterapia, eu acho que hoje é, dentre as terapias assistidas por animais, a que mais destaque tem, porque você conhece, isso aparece mais, digamos assim, na mídia, né? Existem clínicas montadas em áreas litorâneas, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, em que eles usam os golfinhos como mediador para terapia, principalmente com pessoas com problemas neurológicos. Então, assim, não existe uma restrição. O animal só precisa se prestar em termos de temperamento, né? Não pode ser de maneira nenhuma agressivo, mas, a princípio, qualquer animal pode estar sendo utilizado para a terapia, sem problema nenhum. A tuca, ela é a tuca e tem a outra cachorra... A cacau, né? Então, elas são os pequenos doutores, é isso? Como é que funcionam os pequenos doutores? Na verdade, é uma associação sem fins lucrativos, uma ONG, né? Que ela foi criada no final de novembro, né? E a ideia, na verdade, é expandir isso para outros animais, mas esses foram os iniciais. A tuca passou por um treinamento. Ela primeiro foi escolhida por uma adestradora que só trabalha com isso, lá em São Paulo. Essa adestradora a levou para a casa dela, passou 45 dias lá e aí, desde janeiro, quando eu fui buscá-la, ela mora comigo hoje. A cacau é uma outra mestiça de labradora, também muito parecida com a tuca, porque ela também é uma labradora preta, uma mistura. Também muito dócil. Essa veio, na verdade, foi adotada em novembro e tem sido preparada para isso, né? Mas a Pequenos Doutores está iniciando os trabalhos, inclusive tivemos, na semana passada, uma primeira palestra para chamar voluntários, porque você pode se voluntariar como pessoa sozinho e como pessoa dono de animal. E aí você tem que ter o perfil para o voluntário e o cão também, que aí, no caso de você ter o animal, que você pretende colocar para trabalhar conosco, ele passa primeiro pela avaliação do adestrador, depois pelo veterinário, e aí ele está liberado, então, uma vez liberado em todos os quesitos, ele passa a compor o grupo de voluntários da Pequenos Doutores. E quem não tem cão, como é que trabalha como voluntário? Então, na verdade, assim, por exemplo, quando a gente vai fazer uma assistência, normalmente você tem um trio, é o cachorro e duas pessoas. Eu, por exemplo, quando estou na clínica, eu fico responsável por posicionar o cão, pedir do cão o que eu preciso, senta aqui ou fica deitado e você trabalha mais focado no posicionamento e na colocação do cachorro. O fisioterapeuta, no caso da fisioterapia, é o segundo, é o parceiro que vai se preocupar com o paciente e o cão é o terceiro. Então, quando a gente vai, por exemplo, para um asilo, que você, a ideia é a atividade, não a terapia, você tem a pessoa que vai estar em contato mais próximo com o idoso, com a pessoa com quem você está e também o condutor conduzindo o cão. Então, o ideal seria que nós tivéssemos o dobro de pessoas de animais, né? Então, a ideia é essa. Então, você mesmo sem ter o animal, você pode fazer parte da equipe e ser voluntário acompanhando os cães que fazem ou farão parte futuramente do trabalho nessas atividades. E quem tem interesse, então é só entrar em contato com a Alquimga de Fisioterapia da Univari. Isso, você pode mandar, na verdade, um e-mail para contato, arroba pequenosdoutores.com.br Então, contato, arroba pequenosdoutores.com.br Dizendo, eu tenho interesse em ser voluntário, nós chamamos esse voluntário para palestras, que normalmente são trimestrais. A partir do interesse real e a disponibilidade, depois de entender como o trabalho funciona, se houver o cão, passa pelo adestrador e pelo veterinário, se não houver o cão, passa a compor o grupo de voluntários da ONG, da associação. Agora, professora, quem tem acesso a esse tipo de tratamento? Aqui na clínica, é encaminhado pelos postos de saúde do município? Na verdade, é assim. Aqui na clínica de fisioterapia, quem determinou os pacientes que entram em contato com os cães é o próprio grupo de fisioterapeutas da Univale, os professores. Eles olham o quadro de um paciente, por exemplo, e dentro do objetivo deles, eles veem a possibilidade ou não da utilização do cão. Aí o paciente tem que concordar, obviamente, porque tem que ser algo voluntário, ele tem que gostar do animal. Então, assim, nós não selecionamos o paciente. E a seleção na clínica é feita por uma fila de espera, por um encaminhamento médico. Então, neste caso, entra dentro do próprio esquema de seleção de pacientes da clínica. Agora, isso vai variar de acordo com o local onde se está trabalhando. Então, por exemplo, no hospital, a ideia é visitar os quartos que nos permitam entrar no caso de uma atividade feita lá, que ainda hoje não acontece. Mas aí, em cada ambiente, você vai ter uma seleção feita em função do teu objetivo, do que você pretende, e dentro das entidades onde nós assistimos. porque nós, na verdade, levamos os cães em entidades já estabelecidas de tratamento ou uma casa de repouso, enfim. Então, não somos nós que estabelecemos, olha, este paciente ou outro, no caso aqui da clínica, quem determina são os professores responsáveis pelo estágio. Muita gente nunca teve contato com cachorro na vida, às vezes, porque tem medo e tal. Esse medo vai se perdendo na medida que a terapia é desenvolvida? Então, na verdade, o que acontece é assim, o paciente, a priori, ele precisa concordar com a utilização do cão. Então, normalmente, quem faz isso são as pessoas que gostam dos animais. Mas assim, desde que nós começamos com o projeto, desde que nós começamos a circular pela universidade com eles, é raro você encontrar alguém que tem algum tipo de aversão ou tem medo. Pelo contrário, às vezes, o que acontece é assim, nessas semanas que a gente agora começou, ou a gente tem recebido muitos telefones, ah, eu posso ligar lá na clínica pedindo, ah, eu quero ser atendida pelo cão. Na verdade, não, né? A gente passa por uma avaliação do fisioterapeuta. Mas, se você tiver receio já, e você não autorizar, você provavelmente não vai ter contato com o animal, né? Então, assim, mas é normal que esse medo se perca também ao longo do tempo. Mas você tem que, primeiro, concordar, né? Em receber. Então, a pessoa que já não quer, a gente não tem muito como avaliar isso. Mas a gente, às vezes, vê pacientes que você está tratando um, e o paciente do lado, por exemplo, quer o uso do animal, né? Então, isso acontece e tem acontecido. Existe alguma avaliação, uma pesquisa, assim, comparando, assim, o uso de animais com, dos aparelhos, por exemplo, numa clínica de fisioterapia? Então, hoje a gente tem vários estudos científicos já que comprovam a melhora, justamente porque você tem uma predisposição maior do paciente em se sujeitar àquele tipo de atividade que, às vezes, a pessoa não quer sem a utilização do animal. Que não é uma atividade mecânica, na realidade, né? É, na verdade, assim, na fisioterapia você usa muito de atividades mecânicas, né? Então, eu vou usar a mão, eu vou fazer um exercício, né? E isso que acontece, normalmente, nas pesquisas, você usa os mesmos elementos que você tem para avaliar o seu tratamento, porque você, para cada tratamento, você tem instrumentos de avaliação do progresso desse seu paciente, de como é que esse tratamento está se desenrolando, e a ideia é que você use os mesmos elementos para que você também não tenha uma avaliação subjetiva, digamos assim, ah, porque eu acho que está funcionando. Não, você tem que comprovar nos elementos de avaliação que você efetivamente já usava, inclusive antes de utilizar o animal. Porque aí, sim, você comprova. E, nesse sentido, é que hoje a gente tem muitos trabalhos publicados já comprovando os benefícios, né? Deixa de ser uma avaliação subjetiva. Ah, porque eu gosto ou porque eu não gosto, você passa a usar os elementos de avaliação mesmo para isso. E as sessões, elas têm menos tempo, exatamente por causa do cão, né? São sessões, assim, em torno de 30 minutos. Isso, no máximo. O cão fica cansado. Exatamente. Na verdade, nós também temos o tempo inteiro que estar preocupados com o animal, porque para eles é um grande barato estar ali. Mas se deixar de ser, ele não vai querer mais estar. E a gente sabe que mais do que 30 minutos o cão fica cansado. Então, como as sessões duram 45 minutos, uma hora, e muitas vezes o fisioterapeuta, por exemplo, também tem que preparar esse paciente com alongamentos, com exercícios de aquecimento. Então, a ideia é que destes 45, 60 minutos de atendimento, que isso varia um pouco também de paciente para paciente, você tenha o uso do cão, especificamente, em torno de 30 minutos. Até porque se eu for fazer duas sessões seguidas, eu preciso dar uma volta com ela, dar uma volta fora, para que ela também dê uma descansada, para atender o segundo paciente. E isso a gente também respeita o tempo todo, porque a gente também não pode fazer bem para alguém e fazer mal ao cão. Pelo contrário. E eles são também, hoje também a gente tem pesquisa, que eles também usufruem desses benefícios. Então, a ideia é só manter os benefícios para todo mundo, não só para eles, mas para os pacientes. A senhora falou que a terapia, o SUS já tem a terapia no SUS, né? Então, essa é uma grande conquista também para a rede pública de saúde. Na verdade, hoje existe um interesse muito grande, porque quando você comprova cientificamente que o tempo de permanência no hospital está diminuído, se você quiser, inclusive, pensar numa questão financeira, econômica, o SUS que banca o paciente, se ao invés de quatro dias de internação ele fica três, isso é uma vantagem para todo mundo também. Dá uma economia, né? E isso é um grande avanço, porque no primeiro, nos primórdios da utilização, existia um preconceito muito grande com o SUS. Você dizia, você é louca de pensar em colocar um animal dentro de um hospital, né? E hoje, a gente tem visto que é exatamente o contrário. Na verdade, desde que o animal tenha as condições de saúde que o permitam estar ali, isso só traz benefício para todo mundo, inclusive, para a equipe de trabalho, porque isso também hoje tem estudo que comprova que a equipe de enfermagem, os médicos, os acompanhantes dos pacientes, todos se beneficiam com a presença do animal. Então, é um avanço. O SUS, por exemplo, permitir a entrada em atendimentos, já mostra o que hoje as pessoas estão se rendendo ao que é inegável, que é o bem que os bichinhos fazem para a gente aí. Ok, professora, queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado, obrigado também por trazer a Tuca, né? Isso. Ok, muito obrigado aí. Ela é bem dóce mesmo, como a gente pode ver aí na reportagem. E parabéns aí pelo trabalho. Espero que a senhora consiga bastante. de voluntários para ampliar ainda mais esse projeto aqui, né? Nós é que agradecemos, inclusive, esse espaço nos ajuda justamente nisso, né? Mostrar o trabalho para que outras pessoas cheguem e a gente possa ampliar o benefício para outras pessoas. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Ok, o Paranivali fica por aqui. Até o próximo programa. O Paranivali fica por aqui. Tchau. 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 Obrigado.